NIGA 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 Tô capo dos tais grandes do rap shit É o back, o baixinho, o dread da street Tô nisto por amor, não atrás dito Se queixa pé, rap é o meu compromisso Sou fudido quando o first é binto Não brinco quando pego no micro Tenho um farafuso a mais Por isso penso rap Dreda tão pasmada, esse brado é chateado Viva! Viva! Nesta cena não quero mais briga O que é que queres, madafuck? Cala a boca agora Não vês que a música é minha banda cenoura Tenho mais de trinta letras na cabeça Mas agora, niga, só te mostro essa Escreve versos a pensar em quem não devia Mas quando sai a merda vem mais fodida Isso é globos, estou a ouvir aos poucos Rimas que vêm é de baixo como grandes socos Fuck up, digas! Yek, 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 yek This is real hip-house Madafuck eu não persegue Real hip-house, estou perdido esse 讲 real hip-house, grito bem alto Real Hip Hop Yeah, this is Real Hip Hop Motherfucker, não percebe Real Hip Hop Estou perdendo isso Real Hip Hop Grito e bem alto Real Hip Hop Como tens coragem de dizer Que amas o hip hop Se não tens coração Parasitas esmagamos com a mão Piso de cabrão Tu não nos representas As tuas letras são nojentas Falas em hip hop Onde está o DJ Real M-Zing Rap writing Breaking Noot digging Beat Popsing Na tua música Fica calado Tenho o co-work do meu lado Guardo os teus props Guardo os teus pops Guardo os teus tops Aqui em Real Hardcore Street Music Peço Tenho tanta glicose acumulada Que sou peso Tudo onde há estado Esta cultura Tu retiras Só ouvir o meu nome E legado Já transpiras Foda-se Eu sou do I-Sing Segundo independente Com level A cena Tornou-se transcendente Vivo Hip Hop Hip Hop Viva de mim Sou o princípio e o fim Filhos da arte Já posso morrer Vocês Vão-me suceder Esta merda tem dor no underground Para sempre no poder Ótimo-se Helo-tenso Tornou-se Vivo como sål Vivo como tá E óptimo – oxalo